E aí galera, queda livre paraquedismo, sou o Cassiano Boi e eu estou aqui com o Pedrão É o Pedrão, é o Pedrão, é o Pedrão, é o Pedrão, permiso velho? Vamos se jogar do avião? Quem foi essa ideia doida aí? Fizeram três? Vamos lá, foi para os banheiros Vamos ver se você vai ser aprovado meu velho, vamos ver Faz o seguinte, a perna para lá e ao contrário, isso, assim mesmo Beleza! Muito bom, mão no equipamento, junta os joelhos e os pés, põe no chão o Pedrão primeiro Cotovelo, junta os pés e os joelhos, junta Aí os joelhos também, solta o pé no chão primeiro Junta, só junta eles assim, isso, assim Estamos agachados lá na porta do avião, olha para a câmera Olha para o céu Aí dê um mergulho que você vai fazer imediatamente Não, os dois calcanhar na bunda mano Levanta os dois calcanhar assim ó E levanta os joelhos assim ó Levanta os dois juntos Aqui o corpo, não, não precisa tombar de um lado Levanta os dois assim ó Aí levanta o peito agora, olha para cima Aí, bate a mão aqui que você faz Aqui assim ó Olha para a câmera aí Se eu apertar a sua perna ou bater aqui que você faz Levanta mais dois joelhos juntos E aqui também Aí estamos voando, beleza Faz joinha aqui ó Abrir o paraquedas O que você vai fazer? Mano peito Já era Entra lá Que que dura não Provação É É É É É É É É Bom salto aí galera Bom salto aí 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 É mais Bom salto aí Bom salto aí Bom salto aí